Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da GlobalCats que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka. E mano, hoje eu quero trazer para você a configuração de tonagem, vou te mostrar tudo que eu fiz nessa Ferrari aqui. É um modelo RWD classe S1, anda demais no modo online, muito fácil de controlar. Sem enrolação, já coloco V12 Racing, turbo duplo, coloco para-choque do Forza, aerofólio do Forza, coloca composto de pneu de rali, largura de pneu traseiro no máximo. O estilo de ar eu coloquei esse modelo, mas você pode colocar qualquer outro que tenha o mesmo peso. Largura de pista dianteira no máximo, largura de pista traseira no máximo. Como é um RWD, transmissão esportiva, linha de transmissão de corrida, diferencial de corrida. Como é um RWD, eu coloquei reforço no chassi para dar mais estabilidade, redução de peso de corrida. Aqui na parte do motor, coloca todas as peças, menos intercooler e menos arrefecimento de óleo. E ele tem 1199kg e ainda tem anti-lag. Mano, aqui está a configuração de tonagem do carro. Lembrando que tem vídeo falando mais detalhadamente sobre tudo isso que eu alterei. Quando você coloca a peça no carro, você tem que dar uma ajustada nela para você aproveitar o máximo da performance da peça que você está colocando. Tem uma pista aqui, vamos entrar no modo rivais para a gente testar esse carro contra uma McLaren que está bem aqui. É uma 570S. Beleza, vamos lá, vamos testar esse carro aqui. Olha, a primeira marcha eu mantive meio acelerador. Eu vi que eu estava com muito pouca pressão no acelerador aqui do gatilho. Então, eu fui acelerando devagar. É um tração traseira. Nem todos os carros tração traseira dá para você ter esse desempenho. Esse carro está com 1122cv e 1199kg. Ele está muito leve e muita potência para um carro S1. E a aceleração GS lateral dele está excelente. Nem todos os carros dá para fazer isso aqui, tá? Eu tenho um Ford Mustang. Eu tenho a Lamborghini Diablo GTR que eu vou trazer para você em breve. Então, fica ligado aí porque ela é mais fácil de controlar do que esse carro aqui. E é uma porta de entrada excelente para quem quer pegar esses carros que são... É apelão esse carro aqui, tá? A McLaren está ali atrás. Dá para ver no minimapo. Eu consigo ver aqui, né? Que ela está lá atrás. E é um carro excelente, a McLaren. Só que esses carros RWD... Cara, e olha só. Eu nem estou acelerando tudo, tá? Os caras que andam muito aí no Forza sabem que eu nem estou acelerando. Estou andando de boa aqui. Se fosse para arrochar mesmo, eu já tinha arrumado o carro na parede, né? Mas depois eu quero trazer outros modelos. Deixe nos comentários o que você acha de eu trazer esses modelos que são mais fáceis de controlar. Esse carro aqui, quem tem muita experiência no jogo, pode até levar para a corrida de circuito, tá? Se você está começando, leva mais para a corrida de velocidade. Leva para o modo rivais igual eu estou aqui, ó. Por exemplo, eu dei essa volta aqui. Aí o que eu faço? Eu saio. Quase que eu surro minha volta, né? Não pode bater. Eu saio, entro no modo rivais, busco meu personagem, né? Meu fantasma, no caso, essa volta que eu estou dando aqui. E vou tentar bater esse tempo aqui até eu chegar no limite. Até eu chegar naquela hora que eu falo, mano, não aguento mais. É assim que você aprende a andar com esses carros aqui. Você começa a entender como que eles funcionam. Rancou dois segundos sem precisar forçar. Mano, vamos aproveitar que está anoitecendo aqui. Eu já vou entrar aqui num rivalzinho, num rivalzinho bobo de corrida de rua. O que você acha? Vamos meter esse carro aqui. Quem está aqui? Eu acho que tem um R8 2013, meu. Vai tomar uma taca. Beleza, vamos lá, mano. Eu estava zoando ver se esse R8 aí não é ruim, não. Depois eu quero atualizar a configuração dele. Então, na reta, né? Não tem como. RWD é muito brabo. Só que nas curvas esse R8 é muito bom. Vou tentar me afastar dele. Porque eu peguei uma pista aqui que ela tem bastante curvas, né? Tem uma curva fechada aqui. Mas esse anti-lag, cara, eu quis pegar e colocar aqui dentro pra gente ver como é que está se comportando o anti-lag. Mano, pra quem quer saber, eu estou usando a configuração de vídeo aqui no PC no alto, tá? Eu tenho uma 3070. Ela fica ali brigando pra tentar ficar ali nos 144 FPS. Tá tudo no alto e eu vou falar pra você. Eu estou muito satisfeito com esse gráfico que está aqui, tá? E hoje eu joguei o Decru. Testei o Decru. Um inscrito do canal aí, o HG, me deu esse jogo. E, cara, achei muito legal a física. Eu vi que tinha muita gente que criticava a física dele. A única coisa que eu não gostei do Decru é que ele tem uma pegada um pouco à arcade demais. No começo, lá, você fica pulando o prédio, pega um avião, não sei o quê. Mas depois ele começou a ficar com o pé no chão. Aí eu achei mais interessante. Mas aí... Nossa, acabei... Olha, eu estou falando que o R8 na reta, nas curvas, é bem melhor. Mas aí, depois do Decru, cara, eu comecei a campanha dele lá pra me ver como é que funciona. E, cara, tinha mais era evento de quebrar a bolinha, não sei o quê, do que corrida, né? Mas em termos de customização, é muito bom. Eu achei a física melhor que a física do Need for Speed Unbound. Achei bem melhor, sinceramente. E olha que eu gostei da física do Need for Speed Unbound pela evolução. Não porque é uma física boa. Mas eu vou falar pra você, viu, cara? Verdade seja dita. A preocupação, a dedicação, né? A dedicação é a melhor palavra que o Forza dá na questão do feedback que você sente do carro no controle do Xbox. Não tem como, velho. Não tem como. Esses outros jogos aí você joga, você não sente o carro igual você sente jogando aqui no Forza. Principalmente o Forza Horizon, porque o Forza Horizon herda tudo do Forza Motorsport, né? E o Forza Motorsport é um Simcade. Então, mano, não vai ter jogo pra bater esse aqui em termos de física por enquanto. Vamos ver o próximo The Crew que vai chegar. Lembrando que a configuração de tonagem está compartilhada pra quem não quiser fazer todo aquele esquema que eu mostrei. Pra finalizar, eu vou trazer pra você uma corrida online que eu fiz com esse carro. Eu sempre gosto de testar antes no modo rivais pra me ver o tempo que o carro vira. Aí depois eu trago o carro pro modo online. Eu recomendo você fazer esse esquema, né, de sempre testar antes. E, mano, ontem eu passei uma dica pra galera ganhar 20 milhões aí, né? Que a gente tá tendo essa semana o evento sazonal e ter uma corrida específica que é só com aquele Cupra. É a hora do cara fazer a configuração de tonagem dele e compartilhar, tá? Outro recadinho que eu quero passar também é que eu tirei a trava do gatilho do freio porque ele não tava ajudando no acerto o Forza Competizione. Aquele foi o primeiro jogo que não deu certo, tá? Não deu certo, eu acabei tirando a trava. Tô com aquele probleminha do freio travar. Às vezes eu acho que eu tô freando demais, às vezes não. Aí acaba errando. Eu vi que muitos jogadores aí compram aquela capinha, né, que coloca a trava do lado. Ajuda demais. Só que no novo Forza Motorsport eu recomendo jogar sem porque como a pista lá é mais plana e tal, não tem tanto bumping, eu acho que sem a trava você fica um pouquinho mais rápido, alguns milésimos. Mas a trava aqui no Horizon você fica mais seguro pra correr. E, mano, eu conheço alguns jogadores que testaram o Beta 2 do Fórmula 1, tá? Antes do lançamento. E o pessoal disse que parece que a física deu uma piorada, tá? A galera tá torcendo aí para que o jogo seja mais tranquilo de segurar. Mas eu vi os meninos comentando que mesmo colocando o controle de tração no máximo, o carro tá rodando do nada, tá? Então, como é um Beta, né, vamos ver a versão final. Mas eu confesso pra você que eu tô com medo de fazer esse investimento. Eu acho que eu vou esperar. Aqui não é uma coisa muito boa pra criador de conteúdo, né? Mas eu não quero arriscar 300 contos. Você compra um tênis, né, cara? Você compra um tênisão aí. Você compra muita coisa com 300 contos, né? 340 reais. E você arriscar num jogo que tem a física parecida com o Fórmula 1 2023, 2022, né? Não vou querer não, velho. Sinceramente. E pra finalizar, foi confirmado aquela capa do novo Forza Motorsport, tá? Pra quem não sabe, dia 11 de junho vai ter o lançamento, né? O anúncio do novo Forza Motorsport. Dia 13 vai ter gameplay no Forza Monday. E eles provavelmente vão anunciar a data de lançamento. E eu tenho quase certeza absoluta que a gente vai ter uma demo pra gente ficar jogando até o lançamento dele. porque ele teve muito tempo, né? Então, tem condições da gente ter uma demo do novo Forza Motorsport em breve, tá? Nos próximos meses. Beleza? Eu queria trazer esse carro pra você. Então, deixa o like e manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, tem lista de dicas na descrição do vídeo. E até a próxima. E aí Tchau, tchau.